Rosemary Soares do Santo Sabina Corrêa Lopes Sandra Cristina Corrêa Lopes Valdiméria Cristina Guerra Lopes Valdiméria Cristina Guerra Lopes Valdiméria Cristina Guerra Lopes Valdiméria Cristina Guerra Lopes Senhoras e senhores graduados, solicitamos vossa atenção, com a excedida senhora professora e mestre Elizabeth Aguirre, para a reforma acadêmica do Uruguai de São Universitário, procurando o encerramento desta sessão solene de outono integral. Dando por encerrado a presença e soberanidade, agradeço a presença de todos que compareceram, prestigiando esta cerimônia, especialmente os familiares, nossos graduados, a quem mais uma vez, em nome do Jeová, paralelizo, desejando a vocês sucesso na profissão de abraçados e que assumem perante a sociedade. Obrigada. 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 Obrigado.